Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos a nossa leitura aqui da Palavra de Deus, a sua porção diária do pão da vida. Hoje é 23 de julho e eu sou o seu companheiro leitor, Ilson Pereira. Mas antes de avançarmos, gostaria de vos recomendar que se inscrevam todos aqui no canal e que abençoe de igual modo aos vossos familiares e amigos com esse mesmo conteúdo, diariamente partilhando-o com eles. Para você que hoje nos acompanha pela primeira vez, saiba que estamos lendo a partir de um plano anual de leitura da Bíblia do Amazing Facts. Você pode encontrar o seu PDF no link abaixo na descrição deste vídeo. As leituras de cada mês são baseadas em 25 dias de leituras, o que significa que você terá lá para o final do mês alguns dias disponíveis para recuperar a leitura de algum dia que talvez tenha ficado sem poder ler, conforme gostaria da sua Bíblia. Isso torna muito mais possível e simplificado o seu objetivo de ler toda a narrativa bíblica durante um ano. Obrigado por se deixar ser meu companheiro de viagem nesta jornada. Mas antes ainda de abrirmos e passarmos então a ler a palavra de Deus, queiramos todos levar uma oração ao Nosso Senhor, Oremos, querido Deus, soberano e grandioso é exclusivamente o Senhor, o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo o que neles há. Obrigado pelas palavras da verdade que o Senhor tem para nós hoje. Por favor fale aos nossos corações, garante-nos o auxílio do Espírito Santo. Perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. E estaremos lendo a partir da versão bíblica João Ferreira de Almeida, revista e atualizada nos livros da 2ª de Crónicas, capítulos 28 e 29, Salmos 148, Lucas, capítulo 12, versos 22 a 34, e no livro de 2ª aos Tessalonicenses, capítulo 3, versos 1 a 5. Podemos já começar? Então vamos lá. O 2º Livro das Crónicas, capítulo 28, O reinado de Acás. Tinha Acás 20 anos de idade, quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém e não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou o incenso no vale do filho de Inom e queimou a seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou o incenso nos altos e nos alteiros, como também debaixo de toda a árvore frondosa, pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos do rei dos ciros, os quais o derrotaram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota, porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá num só dia 120 mil, todos homens poderosos por terem abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Os filhos de Israel levaram presos de Judá, seu povo irmão, 200 mil mulheres, filhos e filhas, e saquearam deles grande despojo e o trouxeram para Samaria. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Odede, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhe disse, Eis que, irando-se, o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os matasteis com tamanha raiva que chegou até aos céus. Agora cuidais em sujeitar os filhos de Judá e Jerusalém, para vos serem escravos e escravas, acaso não sois vós mesmos culpados contra o Senhor vosso, Deus? Agora, pois, atendei-me e fazei voltar os presos que trouxestes cativos de vossos irmãos, porque o brasumo da ira do Senhor está sobre vós. Então se levantaram alguns homens dentre as cabeças dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeísquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, contra os que voltavam da batalha, e lhes disseram, não fareis entrar aqui esses cativos, porque intentais acrescentar aos nossos pecados e à nossa culpa diante do Senhor, ainda outros, a nossa culpa já é grande, e o brasumo da ira do Senhor está sobre nós. Então os homens armados deixaram-nos presos, o despojo diante dos príncipes, e de toda a congregação, homens foram designados nominalmente, os quais se levantaram, e tomaram os cativos, e do despojo vestiram a todos os que estavam nus, vestiram-nos e calçaram-nos, e lhes deram de comer e de beber, e os ungiram a todos os que por fracos não podiam andar, levaram sobre Jumentos a Jericó, cidades das Palmeiras, a seus irmãos, então voltaram para Samaria. Acás pede socorro aos assírios, naquele tempo, mandou o rei Acás pedir aos reis da Assíria que o ajudasse, pois vieram de novo os Edomitas, e derrotaram Judá, e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram contra as cidades da Campinaí, do sul da Judá, e tomaram Bet-Semes, Aijelom, Gederot, Socó e suas aldeias, Timna e suas aldeias, e Ginzo e suas aldeias, e habitavam ali. Porque o Senhor humilhou a Judá, por causa de Acás, rei de Israel, porque este permitia que Judá caísse em dissolução, e ele de todo se entregou à transgressão contra o Senhor. Veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Assíria, porém o pôs em aperto, em vez de fortalecer, porque Acás tomou o despojo da casa do Senhor, da casa do rei e da dos príncipes, e os deu ao rei da Assíria, porém isso não o ajudou. A idolatria de Acás. No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acás, pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse, visto que os deuses dos reis da Assíria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios, para que me ajudem a mim. Porém, eles foram à sua ruína, e a de todo o Israel. Ajuntou a casa dos utensílios da casa de Deus, vê-los em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também, em cada cidade de Judá, fez altos, para queimar incenso a outros deuses. Assim, provocou à ira o Senhor, Deus de seus pais. A morte de Acás. Quanto aos mais atos dele, e a todos os seus caminhos, tanto os primeiros, como os últimos, eis que estão escritos no livro da História, dos reis de Judá, e de Israel. Descansou Acás, com seus pais, e o sepultaram na cidade, em Jerusalém, porque não o puseram nos sepulcros, dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. O segundo livro das crónicas, capítulo 29, Ezequias manda abrir o templo. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai, no primeiro ano do seu reinado. No primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor, e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental, e lhes disse, Ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santifiquei a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirei do santuário a imundície, porque nossos pais prevaricaram, e fizeram o que era mau, perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram. Desviaram seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram o incenso, nem ofereceram o holocausto, nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor, sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto, e aos assobios, como vós, o estáis vendo, com os próprios olhos, porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso, nossos filhos, nossas filhas, e nossas mulheres, estiveram em cativeiro. Agora, estou resolvido, a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar-des diante dele, para o servir-des, para ser-des seus ministros, e queimardas e incensos. Os levitas purificam o tempo. Então se levantaram os levitas, Maat, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, os filhos dos Coaditas, os filhos de Merar, Kish, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealalel, dos Gersonitas, Joá, filho de Zima, e Eden, filho de Joá, dos filhos de Elisafam, Sinri, e Jeuel, dos filhos de Azaf, Zacarias, e Matanias, dos filhos de Emam, Jeuel, e Simei, dos filhos de Jedutum, Semaías, e Uziel, congregaram seus irmãos, santificaram-se, e vieram segundo a ordem do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor, para purificar, e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor, e os levitas a tomaram, para levarem fora, ao ribeiro de Cedrón. Começaram, pois, a santificar, no primeiro dia do primeiro mês, ao oitavo dia do mês, vieram ao pórtico do Senhor, e santificaram a casa do Senhor, em oito dias, no décimo sexto dia do mês, acabaram. Então foram ter com o rei Ezequias no palácio, e disseram, já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar, o holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição, com todos os seus objetos, também todos os objetos que o rei Acax, no seu reinado, lançou fora, na sua transgressão, que já preparamos, e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Ezequias restabelece o culto de Deus, então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade, e subiu à casa do Senhor, mandou trazer sete novilhos, sete carneiros, sete cordeiros, e sete bodes, como oferta pelo pecado, a favor do reino, do santuário e de Judá, e aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem, sobre o altar, do Senhor, mortos os novilhos, os sacerdotes, tomaram o sangue, e o aspergiram, sobre o altar, mataram os carneiros, e aspergiram, o sangue, sobre o altar, também mataram os cordeiros, e aspergiram, o sangue, sobre o altar, para oferta pelo pecado, trouxeram, os bodes, perante o rei, e a congregação, e puseram, as mãos, sobre eles, os sacerdotes, os sacerdotes, os mataram, e com o sangue, fizeram, uma oferta, pelo pecado, ao pé, do altar, para expiação, de todo o Israel, porque o rei, tinha ordenado, que se fizesse, aquele holocausto, e oferta, pelo pecado, por todo o Israel, também estabeleceu, os levitas, na casa do Senhor, com símbolos, alaúdes, e arpas, segundo o mandado, de Davi, e de Gade, o vidente, do rei, e do profeta Natan, porque este mandado, veio do Senhor, por intermédio, de seus profetas, estavam, os levitas, em pé, com os instrumentos, de Davi, e os sacerdotes, com as trombetas, de ordem, e as equias, que oferecessem, o holocausto, sobre o altar, em, começando o holocausto, começou também, o cântico, ao Senhor, com as trombetas, ao som, dos instrumentos, de Davi, rei de Israel, toda, a congregação, se prostrou, quando, se entoava, o cântico, e as trombetas, soavam, tudo isto, até, fim, dar-se, o holocausto, tendo eles, acabado, de oferecer, o sacrifício, o rei, e todos os que se achavam, com ele, prostraram-se, e adoraram, então, o rei, ezequias, e os príncipes, ordenaram, aos levitas, que louvassem, o Senhor, com as palavras, de Davi, e de, Azaf, o vidente, eles, o fizeram, com alegria, e se, inclinaram, e adoraram, disse, ainda, ezequias, agora, vos consagrastas, a vós mesmos, ao Senhor, cheguei-vos, e trazei, sacrifícios, e ofertas, de ações, de graças, a casa, do Senhor, a congregação, trouxe, sacrifícios, e ofertas, de ações, de graças, e todos, os que estavam, de coração, dispostos, trouxeram, holocaustos, o número, dos holocaustos, que a congregação, trouxe, foi de setenta, bois, cem carneiros, e duzentos, cordeiros, tudo isto, em holocausto, para o Senhor, também, foram consagrados, seiscentos, bois, e três mil, ovelhas, os sacerdotes, porém, eram, muito poucos, e, não podiam, esfolar, a todos os holocaustos, pelo que, seus irmãos, os levitas, os ajudaram, até, afindar-se a obra, e até que, os outros, sacerdotes, se santificaram, porque, os levitas, foram mais retos, de coração, para se santificarem, do que, os sacerdotes, além, dos holocaustos, em abundância, houve, também, a gordura, das ofertas pacíficas, e as liberações, para os holocaustos, assim, se estabeleceu, o ministério, da casa, do Senhor, Ezequias, e, todo o povo, se alegraram, por causa, daquilo que Deus, fizera, para o povo, porque, subitamente, se fez, esta obra, Salmos, 148, um coro, de aleluias, aleluia, louvai, ao Senhor, do alto dos céus, louvai-o, nas alturas, louvai-o, todos os seus anjos, louvai-o, todas as suas legiões, celestes, louvai-o, o sol, e lua, louvai-o, todas as estrelas, lucentes, louvai-o, céus, dos céus, e as águas, que estão acima, do firmamento, louvai-o, nome, do Senhor, pois, mandou-o, e foram, criados, e os estabeleceram, para todo o sempre, fixou-lhes, uma ordem, que não passará, louvai ao Senhor da terra, monstros, marinhos, e abismos todos, fogo, e saraiva, neve, e vapor, e ventos, procelosos, que lhe executam, a palavra, montes, e todos os alteiros, árvores, frutíferas, e todos os cedros, veras, e gados, répteis, e voláteis, reis da terra, e todos os povos, príncipes, e todos os juízes da terra, rapazes, e donzelas, velhos, e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome, é excelso, a sua majestade, é acima da terra, e do céu, ele exalta, o poder, de seu povo, o louvor, de todos os seus santos, dos filhos, de Israel, povo, que lhe é chegado, aleluia, o evangelho, segundo Lucas, capítulo 12, versos 22, a 34, a ansiosa solicitude, pela vida, a seguir, dirigiu-se, Jesus, a seus discípulos, dizendo, por isso, eu vos advirto, não andeis, ansiosos, pela vossa vida, quanto ao que haveis, de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis, de vestir, porque a vida, é mais do que o alimento, e o corpo, mais do que as vestas, observai os corvos, os quais, não semeiam, nem seifam, nem têm dispensa, nem celeiros, todavia, Deus, os sustenta, quanto mais, valeis, do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar, um covo, ao curso, da sua vida, se portanto, nada podeis fazer, quanto as coisas, mínimas, porque andais, ansiosos, pelas outras, observei, os lírios, eles, não fiam, nem, descem, eu, contudo, vos afirmo, que nem, Salomão, em toda a sua glória, se vestiu, como qualquer deles, ora, se Deus, veste assim, a erva, que hoje, está no campo, e amanhã, e lançada no forno, quanto mais, tratando-se, de vós, homens, de pequena fé, não, andeis, pois, a indagar, o que haveis, de comer, ou beber, e não, vos entregueis, da inquietações, porque os gentios, de todo o mundo, é, que procuram, estas coisas, mas vosso Pai, sabe, que necessitais delas, buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas, vos serão acrescentadas, não temais, ó, pequenino rebanho, porque vosso Pai, se agradou, em dar-vos, o seu reino, vendem os vossos bens, e dai, esmola, fazei para vós outros, bolsas, que não desgastem, tesouro inextinguível, nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça, consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também, o vosso coração, Segunda Epístola de Paulo, aos Tessalonicenses, capítulo 3, versos 1 a 5, Paulo pede as orações, dos Tessalonicenses, Finalmente, irmãos, orei por nós, para que a palavra do Senhor, se propague, seja glorificada, como também está acontecendo, entre vós, e para que sejamos livres, dos homens perversos, e maus, porque a fé, não é de todos, todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará, e guardará, do maligno, nós também, temos confiança em vós, no Senhor, de que, não só estáis praticando, as coisas, que vos ordenamos, como também, continuareis, a fazê-las, Ora, o Senhor, conduza, o vosso coração, ao amor de Deus, e à constância, de Cristo, aqui, assim, terminamos a leitura, da palavra de Deus, conforme era o nosso plano, de leitura, por hoje, vamos, neste momento, fechar, com umas palavras finais, de agradecimento, ao nosso Deus, oramos, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, ó Deus, pela tua palavra, absoluta, da verdade, obrigado, pelas coisas, que aqui, nos foram acrescentadas, como revelação, neste dia, por favor, ajuda-nos, com a sua aplicação, em nosso, viver, em nome, de Jesus, amém. Muito obrigado, mais uma vez, por aceitar, escutar, e acompanhar, aqui, a palavra de Deus, por favor, se gostar, ou se tem qualquer comentário, deixa-nos, a sua reação, o seu gosto, a sua inscrição, aqui no canal, e ativa as notificações, para poder acompanhar, as próximas leituras, assim que são, publicadas, voltamos a nos encontrar, aqui, amanhã. Amém.